A justiça está todos os dias nos noticiários, seja pelos casos de grande repercussão, seja pela incapacidade de dar respostas mais rápidas para quem está à espera de uma decisão. A cultura dos processos e dos recursos paralisa os tribunais de todo o país. Neste momento, o julgamento que concentra as atenções é sobre o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. O crime aconteceu há quase nove anos, mas só agora o primeiro réu foi condenado, Marcos Roberto Bispo dos Santos, acusado de dirigir o carro no sequestro do prefeito. Seis réus ainda esperam julgamento. Um crime ainda mais antigo e que continua rendendo repercussões à justiça é o assassinato da jornalista Sandra Gomidi, há dez anos. Réu Confesso, o também jornalista Antônio Pimenta Neves, chegou a ser condenado, mas cumpriu apenas sete meses de prisão. Um recurso no Superior Tribunal de Justiça garante a liberdade enquanto transitar o pedido de anulação do julgamento. Mas os casos de grande repercussão são minoria. Na verdade, o judiciário está tomado pelos pequenos delitos. Neste ano, o Supremo Tribunal Federal, última instância da justiça, cuidou de processos como receptação de walkman roubado, furto de blusas infantis, de fios de cobre e até de um frasco de perfume usado.